Eu demorei muito para falar o que eu vou dizer agora, porque eu estava refletindo e tentando encontrar uma forma simpática de transmitir essa mensagem, porque essa mensagem para algumas pessoas pode parecer uma mensagem dura, uma mensagem que às vezes chega até a parecer um puxão de orelhas, mas não é. Chegamos mais uma vez numa oportunidade de presentear. Há quem diga que há duas grandes datas para presentear no ano, especialmente para o comércio que sobrevive da venda, o dia das mães só perde para o Natal. E eu quero falar para você sobre o melhor presente para esse dia e dizer que você já tem esse presente, você vai decidir se vai entregar ou não. Hoje eu conheci uma pessoa num restaurante e aí quando essa pessoa me disse que tinha mudado da capital aqui para o interior onde eu moro, eu perguntei, mas você não sentiu assim uma diferença sair de uma grande capital e vir para uma cidade interior onde não tem tantas coisas para se fazer? E essa pessoa me disse assim, ah Ney, eu nem estou sentindo diferença porque essa vida de trabalhar em restaurante, a gente só trabalha e dorme, você sai daqui e vai direto dormir e assim de segunda a segunda. E aí aquilo entrou na minha mente, eu fiquei meditando sobre aquilo e enquanto eu fui almoçar eu fiquei pensando. Enquanto eu estava almoçando eu vi um garoto sentado sozinho numa mesa. Isso me fez lembrar da história de uma mãe que trabalhava como professora e dava aulas em vários períodos, de manhã à tarde à noite e ela tinha uma filhinha de 6 anos. E então um dia quando ela estava saindo para trabalhar, a filhinha falou, mamãe, fica comigo um pouco. E ela disse, ah mamãe tem que trabalhar filha, eu preciso trabalhar. E ela disse, por quê? Ah, porque eu preciso comprar presentes para você. E aquela criança de 6 anos disse, mamãe, eu não quero mais presente, eu quero você. Aquela mãe assim mesmo teve que ir trabalhar. Então eu estava almoçando olhando para aquele garoto sentado sozinho naquela mesa e depois eu percebi que aquele garoto era filho da pessoa com quem eu estava conversando logo ao chegar no restaurante, aquela pessoa que me disse assim que já não estava nem sentindo diferença do lugar onde ela morava, porque era só trabalho e cama, dormir e trabalhar. Eu sei que muitos de nós às vezes entramos em situações onde a gente, numa crise financeira, nós somos obrigados a aumentar a nossa carga de trabalho, às vezes para honrar compromissos. Mas olha, quando a gente pode fugir dessas situações, a gente não só deve fazer isso, mas deve evitar de entrar em outras crises, sabe por quê? Porque às vezes, na luta para conquistar um pouco mais, a gente acaba perdendo o melhor da vida. Ao terminar o meu almoço, saindo daquele restaurante, eu chamei aquela pessoa e disse, aquele menino que está sozinho na mesa é seu filho? E ele disse, sim, sim, é meu filho. E eu falei, cuidado, para você não cair numa mentira que o diabo conta para muitos de nós. Que mentira é essa? A mentira é assim, eu preciso trabalhar bastante para dar um futuro melhor para os meus filhos. Na verdade, essa mentira é do diabo. O melhor futuro para o seu filho é a sua presença hoje. Não adianta se matar para dar conforto para a sua família quando esse conforto custa a sua saúde e às vezes até a sua vida, pois quando você vier a faltar, nenhum conforto material vai servir de conforto espiritual. Então, nesse dia especial onde as pessoas têm o hábito de presentear, lembre-se, o melhor presente para este dia você já tem é a sua presença. Dê a alguém que você ama a sua presença. Que Deus te abençoe. Eu sou Ney Santos, esse é o canal Jesus Me Defenda.